Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, trazendo um perfume poderoso. Gente, nos pequenos frascos estão os melhores e maiores perfumes. Olha aqui, gente, atar, um atar, que tem jasmin assim. Gente, um dos melhores cheiros de jasmin que eu já senti. Olha, maravilhoso. Ele tem, fiquei sabendo, que ele tem cinco tipos de óleos, até marquei aqui, essenciais orgânicos de jasmin. Quais são? Jasmine absoluto, jasmin sambaque, jasmin manga, jasmin oficinalis e jasmin grande flora. Olha o trabalho, grande flora. Aí, gente, eu vou passar e vocês vão olhar comigo. Igual, tá vendo? Aqui, olha, se chama jasmin art, art of sense, aqui, tá vendo? Então, eu vou passar, ele é rolon, ó, vou passar aqui, vou passar, tá vendo, ó? Ó, não fica oleoso, ele é um olhinho, sim, mas não fica oleoso. Também porque a gente passa, deixa eu passar aqui bem pertinho, ó, em lugares pequenos, né? Em áreas, em pequenas áreas, não precisa passar muito, ó, tá vendo? Ó, aí, ó, vou passar mais. Aí, tá, ó, delícia de cheiro, gente. Tá vendo, ó? Ah lá, viu? Ah lá, passei, aí, já, já vai secar. Gente do céu, que cheiro de jasmin, mas jasmin de qualidade, não é aquele jasmin. Sabe que a gente encontra alguns perfumes que tá dando até ranço, já? Não, gente, jasmin de muitíssima qualidade. O que que a gente sente quando passa esse perfume, esse atar? É, tem, assim, uma saída cítrica, floral. Ele tem, sim, um toque bem fresco na saída, é, bem gostoso, envolvente, e eu fiquei sabendo que ele tem laranja doce italiana. Então, tá aí explicado, mas não é um perfume doce, gente. Ele é adocicado pelas notas, pelo próprio jasmin, algumas, sabe, não é? Baunilha, coisa doce, nossa, nada disso. Depois, explosão de jasmin. Isso que eu coloquei, olha, saída cítrica, floral, depois explosão de jasmin. Trazendo cremosidade, requinte, muito requinte, e leve adocicado. Notas verdes fazem um contraponto, equilibrando tudo. Na secagem, muitos, muitas horas depois, horas, gente, muitas horas depois, realmente, porque ele vai evoluindo. Isso aqui, né, gente, eu antecipei. A gente começa a sentir, mas depois a evolução é lenta, é óleo, né, gente? É um atar. Então, evolução lenta, você sente o tempo todo. Na secagem, muitas horas depois, você fica com a sensação de ter passado o poeme. Olha lá! Mas, assim, gente, muitas e muitas horas depois. O poeme, numa apresentação bem mais leve. Então, assim, olha, muitas horas depois, você fica com aquela sensação. Lá, assim, sabe? Nossa, parece que eu passei um poeme, mas a versão colônia, sabe? Lá atrás. Mas não quer dizer que o perfume seja leve, colônia, não. É um atar, né, gente? Então, você passa e fica sentindo este cheirinho de jasmin o tempo todo. É igual aqueles perfumes de antigamente. Você fazia isso aqui, ó. E já, olha, já vem esse cheiro todo. A qualidade, gente, eu testei. Eu testei, levei pra Ourinhos, vocês viram. Inclusive, muitas anotações aqui, conclusões, eu tirei lá em Ourinhos no calorão, né? Levei, olha aí, ó. Testei, testei. E este pequeno frasco vai durar uma eternidade, porque é um perfume que você passa pouco. Gente, o cheiro que ele envolve, sabe? Ai, é maravilhoso. Se você gosta de jasmin ou tá querendo entender como é um jasmin, tá enjoado desse jasmin que tá aí por aí, que só fica jasmin superoso, blá, 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 né, gente? Gente, aqui, ó, um perfume que vai fazer você entender o que é um jasmin, sabe? Ah, gente, muito bem trabalhado. Notas muito ricas. Qualidade, sabe assim? Ai, que coisa linda. Este aqui, quem me mandou, foi a Tizvia, né, do Ateliê Segar Baruti. Deem uma olhadinha lá no site, parece que não tem. Mas ela tem quem revenda. Eu estou mostrando pra vocês, gente, porque esse frasco é poderoso. É poderoso. Que coisa linda. A cor disso, gente. Nossa, é assim, ó. Ó, longe. Que delícia, que explosão de jasmin. Mas parece que você tá num jardim com vários tipos de jasmin, sabe? Eles vêm chegando, tinebriando, narcótico. Ai, coisa linda, gente. Dá uma olhadinha lá no site, conversa com a Tizvia, porque, Tizvia, né, porque no site mesmo não tem. Olha, pelo menos não tinha quando eu vi, né? Gente, olha, coisa linda, viu? Coisa linda, cremoso, envolvente, sensual, poderoso. Você pode usar pra momentos sensuais, pra um date, pra você trabalhar, sabe? Ele pode ser sua assinatura de jasmin. Lindo, 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 lindo. Coisa linda. Ai, gente, olha. Estou aqui envolvida. E eu vou falar de um outro também. Esse daqui já com toques de vinho. E então, peraí que eu vou dar uma paradinha. Pronto, gente. Já peguei, porque a anotação que eu fiz em urinho estava bem aqui no começo. E agora já estou aqui no meio do caderninho. Então, pra não ficar aí... É bom quando vocês eu ficarem procurando, né? Porque eu fiz muitos testes com aquele... Art of sense. Art of sense, né? É, agora eu vou falar pra vocês do Bordeaux Mali. Mali, homem, é elevado pro público masculino. Pode até ser. Porém, a minha filha amou usar, viu, gente? Ela amou usar, ó. Usou bastante. Testei bastante na pele dela também. E fiz aqui as minhas anotações. Olha, como eu estou puro jasmin. Eu vou borrifar aqui no ar. Gente, a gente sente um frescor nessa saída. Um frescor tão gostoso. E aqui eu coloquei aqui, olha. Ele tem frutas cítricas, né? Então, esse frescor vem de frutas cítricas. Ele tem... Eu vou falar das sensações, tá? Olha. A saída. Frutas frescas cítricas com nota de bebida alcoólica. Aí tem uma coisa, gente. Você sente aqui tanto aquela coisa do uísque quanto do vinho. Gente, que riqueza. Ah! Então, a impressão que dá é que essa parte alcoólica, ela vem de um destilado e de um fermentado. Porém, que parece que o fermentado ficou no ambiente, no destilado. Então, um vinho que ficou ali naqueles barris de carvalho. Sabe que coloca uísque para envelhecer ali? Então, parece que colocaram um vinho. Pegou aquela madeira alcoólica já curtida do uísque. Então, ficou essa... Gente do céu, eu adoro perfume com cheiro de bebida alcoólica. Adoro, é buze, né? Buzi. Você não fica parecendo uma garrafa de bebida andando, não. Viu, gente? É diferente. Eles dão um toque a mais às outras notas. Complementam-se. Eles se conversam. Então, eu coloquei aqui, ó. A nota, saídas frescas, de frutas frescas cítricas com nota de vinho em barril de carvalho. Ainda coloquei uma interrogação aqui. Acredito que tenha sido esse o processo. O corpo tem um patchouli. Mas um patchouli, gente, alavandado. Um patchouli que tem ali uma nota mais leve, sabe? Parece que foi encharcado em lavanda. Almiscarado. Olha que coisa, gente. Esse corpo é uma coisa. Um patchouli alavandado, almiscarado. Então, tem aquela força do patchouli com aquela coisa de limpo, né? Da lavanda e do almiscar, trazendo um toque sensual também. Perfume bem pra sedução. Mas pode ser assinatura. Fundo amarguinho com toques especiados, mas quentes. Então, ele vai ficando, porque ele tem especiaria fresca, tem especiaria quente. Então, ele vai ficando... Ai, gente, olha. Ele vai ficando cremoso, sabe? Ele vai ficando... Tem esse toque amarguinho. Mas não é aquele amargo ruim, não. Ele conversa ali, não fica doce. E ele fica muito sedutor, porém limpo, confortável. Aromático. Então, é um perfume que, assim... Em primeira mão, foi pensado por um público masculino. Mas meninas que gostam desse toque de notas de perfumes buze. Uma coisa um pouquinho saída ali daquela parte das flores, da baunilha. Vão gostar de usar. Minha filha amou usar esse perfume. Ela amou, simplesmente. Então, é aqui uma dica, assim, perfeita. É um perfume que fica... Ele vai fazer aquela evolução no ateliê, assim, igual a Baruti, né, gente? Você sente o perfume agora. Daqui a pouco, ele parece outro. Daí, ele volta ao que ele era. Depois, aparece um outro diferente. E é essa ciranda. E você vai sentindo muitas facetas diferentes durante o seu período com ele. E você vai ver que perfume lindo, maravilhoso. Eu amo, sou suspeita de falar de perfumes buze, né? Ai, adoro, adoro. Ainda mais esse que tem esse mistériozinho aí. O vinho pegou a madeira do barril de carvalho. Aquela coisa alcoólica fermentada junto com o destilado. Ai, gente! Na vida real, não pode misturar os dois, né? Mas aqui ficou bom. Entrem lá no site do ateliê, segar o Baruti. Vai estar aqui no Saiba Mais, o link. E use o cupom do canal. Perfume... Não, é Claudinha20. Claudinha20, você tem 20% de desconto. Mas sempre tem promoção lá no site. Entra lá. E sempre eles estão fazendo aí alguma promoção. Bem interessante pra todo mundo ver. E conheçam. Conheçam o ateliê, segar o Baruti, gente. Porque, sabe? Cada frasco é uma surpresa agradabilíssima. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que acharam. Vamos conversar. Eu quero ler tudo lá no Claudinha Responde. Se inscreve. Vem fazer parte da nossa turma. Já sorteamos ateliê, segar o Baruti aqui, gente. Já fizemos sorteio pros inscritos. Então, a gente sempre tá tendo sorteios. Se inscreve aí, né? E concorra, né? Corra o risco de ganhar um perfume, né? A sua escolha. Olha que coisa linda. Um abração pra todo mundo. Não esquece de dar like. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.